Uma equipa do Vaticano veio a Timor-Leste para verificar o grau de prontidão das medidas de preparação para a visita do Papa, incluindo logística e infraestruturas. Uma equipa da Delegação do Vaticano, acompanhada pelo representante da Santa Sé em Timor-Leste, Marcos Prisi, o Coordenador Geral Interino de Alto Nível Institucional da Visita do Santo Padre, Tomás Cabral, o Coordenador da Igreja Local, Dom Brasílio Cardeal do Carmo da Silva e a equipa da Comissão Organizadora, verificaram os preparativos para os locais que Sua Santidade o Papa visitará, incluindo uma vistória aos veículos que o Papa Francisco e a Delegação utilizarão durante a visita ao Timor-Leste, incluindo os preparativos para os locais que Sua Santidade o Papa visitará. Os locais visitados pela equipa foram a Igreja Catedral, o Orfanato Alma, o Palácio Presidencial, o Centro de Convenções de Dele, o Aeroporto Internacional Nicolau Lobato e o Altar de Santo Tacitolo. De acordo com o Coordenador Geral Interino de Alto Nível Institucional da Visita do Santo Padre, Tomás Cabral, em relação à avaliação feita pela equipa do Vaticano, Timor-Leste está preparado para receber Sua Santidade o Papa Francisco, que acontecerá de 9 a 11 de setembro deste ano. Eles vieram fazer uma vistória para verificar os nossos preparativos. Eles contataram que os preparativos estão a decorrer conforme as recomendações que foram dadas. Em seguida, eles irão preparar um relatório para apresentar ao Conselho de Ministros. Por sua vez, o representante de Santa Sé, em Timor-Leste, Marcos Prisi, explicou que esta vistória se destina a ultimar algumas pequenas coisas para que os povos possam participar melhor na visita do Papa. Estas pessoas servem para finalizar os detalhes, então pequenos detalhes, onde colocar. Sempre o nosso objetivo é o povo, o povo, as pessoas participarem o melhor possível, também a mídia, a visibilidade. Então, onde colocamos para as pessoas assistirem, ver bem o Santo Padre, tem dança tradicional para receber o Papa, depois ele vai abençoar os doentes, deficientes. Então, estas coisas que precisa sempre arrumar bem para finalizar todos os detalhes. Mas não há problema nenhum, tudo está... Sempre precisa, antes de uma festa, antes de um casamento, tem sempre alguma coisa a arrumar. Mas as coisas estão caminhando muito bem para que também o evento na Catedral, para religiosos, religiosos, padres, ira, seminaristas, catequistas e o povo de Deus participarem bem e terem esta festa com o Santo Padre. Tudo está correndo bem. Não, não precisa melhorar, é só decidir. Por exemplo, o Papa vai abençoar a primeira pedra da Catedral Balcal, a primeira pedra da Catedral de Maliana, uma placa para a Universidade Católica, uma outra grande placa para o Tacitolo. Então, onde colocar? Melhor colocar deste lado ou colocar do lado onde o Papa encontra os doentes? Então, foi decidido colocar do lado dos doentes. Isto para logística, mas não é que... Tudo está bem, não tem defeitos. De acordo com as informações que a RTTL teve acesso, uma equipa da Delegação Organizadora do Vaticano estará em Timor-Leste no dia 2 de setembro para reavaliar dos preparativos em todas as áreas antes da chegada do líder da Igreja Católica Romana. João Nico Vicente, Jerónimo Mauno, RTTL. E aí E aí